Gente, eu tô vendo uma luma em você. É mesmo? Eu tô me convencendo que... Tá me deixando um pouco atraída. É mesmo? Ai, não pode. Vai, continua. Meu mulher, eu acho que ela saiu. Pode falar. Então, se ela saiu, é só hora de entrar. Ai, tô brincando, tô brincando, gente. É que eu achei o trocadilho legal. Tô brincando, pelo amor de Deus. Aprende essa, Lely. Opa!